Música Eu sou conselheira do Conselho Municipal de Saúde da Lapa há 10 anos já, represento os usuários. Eu nunca tinha visto uma perseguição tão grande por parte dos gestores. A gente está tendo muita dificuldade aqui no Lapa, como conselho, como controles sociais. A gente é atacado nas redes sociais, no rádio. O conselho só quer ajudar. O conselho não quer... a gente quer que as coisas melhorem. E eu estou no conselho um pouco depois dessa fusão que o São Sebastião e o Hipólito fizeram. Música O serviço andava muito bem, até que alguém, de repente, teve a ideia de fundir os hospitais da Lapa. Até aproximadamente 2004, a gente tinha um hospital municipal, que é esse prédio que está aqui atrás de nós. Nós, funcionários, pensávamos em obedecer e pelas propostas que nós ouvíamos, nós pensávamos que nós teríamos algo de bom, algo de melhor para Lapa. Mas, mesmo assim, ficava aquele sentimento de deixar o Hospital Hipólito no centro da cidade, com acesso facilitado a toda a população, com um serviço bom que desenvolvia. Houve uma época que nós estávamos ali com clínica médica, clínica cirúrgica, clínica pediátrica e até mesmo obstetrícia. Houve um tempo que estava ali junto com nós. E o Hospital Hipólito dava conta de tudo. O trabalho era muito bom. Seria maravilhoso se fosse aquilo que eles prometeram, mas a gente não viu nada daquilo. Então, temos agora alguns atendimentos especializados, mas muito pouco ainda, pela quantia que eles poderiam nos oferecer lá. Então, esse prédio, teoricamente, volta para os herdeiros. Foi devolvido para o estado do Paraná e está aí ocioso. É um prédio histórico e tal. A gente não sabe quem cuida desse prédio. O que é simples, é certo. Quem entra na UPA e o destino é Campo Largo, ou então Curitiba, em algumas vezes, e até Campina Grande do Sul. Mas aqui na Lapa não se faz quase nada. Pelo tamanho do Hospital São Sebastião, nós estamos fazendo muito pouco. E eu acredito que a população aqui da cidade merecia um tratamento melhor. É uma sensação de impotência, né? Porque você está com uma pessoa passando mal e você passa em frente do hospital que poderia te atender e viaja mais 100 quilômetros para que essa pessoa possa ser atendida em outro hospital. Esses 100 quilômetros, que seja uma hora de carro, às vezes é a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Legenda Adriana Zanotto